Música Fala rapaziada, tamo na Serra, Dona Francisca, Jonathan As curvinhas do negócio As cruzinhas significa que deu um acidente, com morte e tal Certo mano, pra quem não é de Joinville ou não é daqui próximo Essa rodovia aqui, a Serra, Dona Francisca, antes daquele acidente Envolvendo um ônibus que matou não sei quantas pessoas, não sei se vocês viram essas notícias Rodou no Brasil inteiro, o ônibus desceu desgovernado, sem freio E acabou acho que matando todo mundo, vinha de viagem, não sei de que lugar que vinha Então foi nessa rodovia aqui, nessas curvinhas abençoadas aqui E aqui, perigoso hein Caminhão desce devagarinho, porque se faltar freio Vamos subindo Vamos subindo Meu cara rapaziada, tem uma galera pra trás Vamos subindo na voa, 60 por hora, ele tá tranquilo É, tu mano Tá frio hein Meu Jesus amado Tá vendo as curvinhas? Aí carreta, ó, esses barrancos tudo sem mata ali, é carro que desce, passa direto Ó lá, ó Ó a curvinha, ó a curvinha, aí sim Pegar a pedaleira no chão Adesivir o GLM Aí ó, Serra da Ana Francisca, virante a 500 metros Tá frio hein Tá frio hein Eita Dá umas curvinhas, umas curvinhas, se liga nas curvinhas Vou dar um abraço pro LLXRE também Vai ó Tamo chegando no topo do negócio Olha só que bonito aqui ó Olha aqui Esse lado aqui ó Essa aqui é a última curva, mas é a mais pesada, olha só Aí ó, olha o KMOTA aqui ó Aí ó, chega o molecada Aí ó, rolando borrachão, rolando tudo Se liga no KMOTA Vamos lá em cima ali, daqui a pouco a gente já desce pra filmar todo mundo Aí ó, só pra ter ideia de quantas motos veio hoje hein Aí ó Eita, só no grau Chegamos, molecada Tá fiscando, tá gravando Só pra ter ideia da quantidade de motos Vai virar tração no negócio aqui cara Todo mundo quer olhar, quer ver quem que é Aí ó Aí sim hein Aí ó, tem motos de tudo tipo, tudo que é jeito, tudo que é cor Vamos voltar aí que eu quero falar com um gurizão ali E aí guri E aí guri Beleza Pode ficar, pode ficar Lembrei, ele tem um adesivo É da hora, dá ali filmar Meu, demota hein Quer mandar um salve aí, tá gravando Já vai gravando Aí ó É até bonito de ver Até bonito de ver Ai, vamos enfiar no meio da bubuk aqui Que eu quero só ver o que vai dar isso aqui né Ai, tô merda Ô guri Ei Só levanta ela um pouquinho aqui ó Só levanta ela um pouquinho que eu já passo Valeu Desce aí Desce aí Desce ali ó Você é louco que é moto pra caramba aqui moleque Aí ó Tá vendo o meio do fluxo aqui já era um negócio Vamos ver se não é passo aqui Desce aí A CIDADE NO BRASIL ALEE VULEKA EPA CRAÇA ALEE VULEKA 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 Vamos lá. Vamos lá.